Corte do Dudu Hoje Vamos falar com ela Nike Por que? Precisa ficar fumando essa porra, mano? Vocês queriam um clima Nossa Quebrou, né? Tudo bem Ninguém fumou mais essa porra Os caras querem climinha de fumaça, tá ligado? Pra ficar um, sei o que, investigativo Se a boca do ânus É Se a boca é o ânus da face Peraí, velho Odeia dinheiro? Não, gosto, é essencial Senão não estaria nem aqui, né? Exatamente, né? Por isso que eu tô aqui Não, não só por isso, né? Ficou parecendo que sim Não, 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 pelo amor de Deus Você tá só pela prata? Não, não Você tá só pela prata? Não, eu gosto Tu tem alguma fobia? Fobia? Mano, não Cagaço A parada da boca do ânus lá O que que foi? Uma comida superestimada? Sushi Papo reto? Eu gosto, mas eu acho que Não é todo mundo que gosta E quem gosta, fala que gosta muito Assim, e faz as outras pessoas Que não gostam Experimentar mais uma vez Assim, são pessoas viciadas Que querem ficar É, querem deixar os outros pobres Tipo Porque é caro Uhum, exatamente De novo dinheiro, tua preocupação? Sempre isso, né? Tu tem filhas? Tenho Ah, essa é o pai E a outra tá pra nascer Pode nascer hoje Pode nascer daqui a pouco Papo reto? E eu tô aqui Paizão, hein, Brás? Deixa a frente Tomou chifre? Qual é o teu grau de amizade Com o sapo cego do CS? Eu nem minha, pô Os caras tão pensando É só piadinha? É só piadinha? É, do sapo cego Ficando uma merda Essa entrevista, brother Caralho, é só bagulhinho interno Tomar no cu Eu, por exemplo, acho que também é um chifre do Pelanza Pelanza? Sério? Vocês tinham um relacionamento? Não Como assim? Já comeu alguma mina mais velha? Os caras já estão... Pô Casado, que faz família Porra Caralho, me passei muito, mano Me passei muito aqui Qual pedido inusitado faria a um gênio da lâmpada? Invisibilidade Fofoqueira pra caralho Você é cantora mesmo? Sim Eu te anunciei falando que era cantora, eu era cantora? Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Porra, achei que ia vir bonitinho Vamos fazer um musical? Vamos fazer um feat? Vamos Não gostou faz cinco minutinhos Na mão, mano A mão é esporte Vou colar cincão Na tua cara Porque eu não fui com a tua face Se me ver na rua Atravessa a rua Me evita um problema Que eu vou te lambrar Na porrada Se não gostou faz o seguinte Me banha Eu escuto que é minha família Que legal Recado pra tuas filhas Pra elas verem daqui a 20 anos Qual a coisa mais inusitada que já comeu? Eu já bebi água da pia Do hotel porque eu não queria pagar Der quanto? Serve? Bebe água da pia? Tava muito fodida essa época Não, foi ontem Qual a parte do corpo Que a sua esposa mais gosta em você? Caralho Não entro na água Porque eu não sei nadar Fiquei assim na beiradinha da areia Aí do nada vem uma onda Me puxa Me leva Arrancar minha sutiã E abaixa minha calcinha Meu Deus do céu E todo mundo tipo Fiquei catando assim Ai meu Deus Ninguém ajuda né Ninguém ajuda Bande filha da puta Caraca pessoal Gosto do ombro Ela fala Tem o ombro? É Gosto do ombro Deixa eu ver Mostra pra gente Não sei aí Ombro 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 largo Acho né Costurado aqui De nada a dor De nada a dor De nada a dor Seria um banana da dor Seria um banana da dor Será? Será? É a zão pra fazer Dá pra fazer um esporte Daria pra fazer um esporte Porque game não é esporte né Falar a verdade O Luna tá certo Vamos embora O que é isso? Já ficou pelada na praia? Nesse quesito Não por querer né Nunca fui numa praia de nudismo Mas a água levou Meu biquíni embora Então eu fiquei Eu acho Já perdeu seu biquíni numa praia? Já Já ficou constrangida numa praia? Já Boas perguntas Adorei É porque aí Em uma pergunta Eu ganhei várias Atrás de todo Homem de boné Ih lá vem Lá vem Resiste O que? Calvície Tá ralinho Tá ralinho Não Eu já fui Não Eu fui na Dermata Ela passou aquele bagulho aqui Falou que tá fininho Dá pra ver Dá uma segurada Pô aqui é piaçava Imagina piaçava De vassoura braba Dá pra fazer também Com o produtinho Pra fortalecer Pra engrossar os fios Que é Né? Esses produtinhos Que deixa o pau mole A libido baixa Vai por reto É meu Você tava Tomei aquele E aí Tu sabe qual é né? Eu já ouvi falar Eu não sei qual que é Mas já ouvi falar aqui Entendeu? Ué porque sabe qual é Tudo calvo sabe Eu não sou calvo não Essa é linda É lenda? É Tá começando a aparecer a entrada Mas Fiquei com baixa libido né? Deixa eu tomar esses comprimidinhos Não roda mesmo? Tu sabe Tu já tomou? E eu Nunca tomou Libido começou a baixar Fui na doutora Falei Não tô mais sentindo conexão Com meu pau Aí ela falou assim Meu marido Toma isso E nunca Tá funcionando Não sei o que Não sei o que lá Eu já joguei aqui ó A senhora não tá no teu lugar de fala Teu marido não aconteceu Comigo tá acontecendo Eu tenho pau Eu tô sentindo que Na verdade eu não estou sentindo E precisa Ah porque pode ser psicológico Porra mano Porra Não é possível isso mano Que você acorda de manhã Todo dia com o pau duro Tu não acorda todo dia com o pau duro? De manhã? Todo dia não Todo dia não Não? Não Ih mano Bastante Mas E não tô tomando remédio E não tá tomando remédio Pra cima de mim naquizada Porra A calvície tá esclarecida aí ó Filha da puta Mentira pra gente Tu já teve polução noturna? Polução noturna? Esporrar dormindo? Não Você já? Caralho Dei tudo velado Que porra Cara Polução noturna Como que eu vou mostrar esse vídeo Pra minha filha Que mentira Desculpa Corte do Dudu Corte do Dudu Tentando Lily Idle Idle